Bem-vindo ao livro bíblico de Êxodo, o segundo da Bíblia e que introduz uma nova etapa do projeto Reavivados por Sua Palavra. Em todo o mundo, hoje, os Adventistas do Sétimo Dia começam a leitura deste livro bíblico. E eu quero ajudar você, para que você conheça melhor e desfrute da leitura. Por isso, preste atenção numa rápida visão do conteúdo do livro. O nome Êxodo é composto por duas palavras que significam caminho de saída. Em outras palavras, fala da saída dos israelitas do Egito. Essa é a base de todo o livro. As evidências que estão no mesmo livro do Êxodo apresentam a Moisés como seu autor e a maior prova que nos dá garantias disso está no Novo Testamento. Se você olhar no Evangelho de Marcos, Cristo menciona Êxodo 3, verso 6 e quando ele faz essa menção, ele fala do livro de Moisés. Por isso, para nós, o assunto fica claro. Agora, só tem uma exceção. E essa exceção está nos Dez Mandamentos, que foram escritos não por Moisés, mas sobre tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus. Deixando claro para nós que a permanência dos Dez Mandamentos é eterna e vale até os dias de hoje. Quando você vai para Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia e que também foi escrito por Moisés, você acompanha uma visão geral da história dos escolhidos de Deus desde a criação do mundo até o fim do período patriarcal. Isso aí envolveu vários séculos. Já quando você vai para o Êxodo, os dois primeiros capítulos do livro falam de um tempo de mais ou menos 80 anos e o resto do livro fala de um período de um ano apenas. Em outras palavras, o livro inteiro fala de 81 anos de história. Fica claro com tudo isso que o principal objetivo de Moisés quando escreveu o Êxodo foi descrever a milagrosa intervenção de Deus em favor do seu povo escolhido quando livrou esse povo da escravidão e também do profundo amor de Deus ao fazer um pacto com eles. Ao ler esse livro, observe que nem a repetida infidelidade do povo escolhido nem a oposição da maior nação da terra naquela época foram capazes de arruinar o plano de Deus. Deus sempre é fiel. É impressionante a gente observar que a mensagem do livro do Êxodo fala a imaginação das crianças, dos jovens e também fortalece a fé dos adultos, dos idosos. Essa mensagem inspira confiança na direção de Deus e nos ordena a seguir humildemente onde quer que Ele nos guie. Olha essa mensagem, ela mostra a cada um de nós que aceitando o seu pacto, vivendo em comunhão com Ele e nos relacionando adequadamente com as outras pessoas nós vamos cumprir e vamos concluir a missão que está em nossas mãos. Relembrando, hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo começa a leitura deste segundo livro da Bíblia. Cada dia nós vamos ler juntos um novo capítulo do Êxodo. Vamos avançar todos juntos buscando conhecer e aplicar a vontade de Deus para a nossa vida. Afinal, você e eu também queremos avançar por esse caminho de saída, viver o nosso êxodo, abandonar o Egito do pecado e chegar definitivamente ao nosso novo lar. Vamos caminhar juntos cada dia, renovando o nosso pacto com Deus e sendo reavivados por sua palavra.